Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos descobrir alguns segredos aqui do Avatar World, gente. Inclusive, a gente vai fazer alguns testes, né, e descobrir se é verdade ou mentira, pessoal. Então vai ser muito legal. Gente, eu já separei aqui algumas coisas, né, pra gente fazer esse teste. E a primeira é essa aqui, gente. Dá só uma olhadinha nessa imagem, pessoal. Nessa imagem aqui é lá na nova loja que abriu, né, gente? A loja de roupinha de bebê. E aqui é lá no final da loja, né? Tá dizendo que lá no provador de roupa, gente, se a gente pendurar, né, um chapéuzinho em cada penduradorzinho de roupa, vai aparecer um presente, gente! Será que isso é verdade? Então bora lá fazer esse teste. Então eu já tô aqui na loja, gente. Essa loja, aliás, muito bonitinha, né, gente? Super fofinha. Tem um montão de coisinha legal, né? E os atendentes também são bem bonitinhos. E bora lá pro final. Ah, mas antes a gente tem que pegar, né, as coisas pra poder pendurar lá, né, gente? Tem que ser três boinas, porque são três cabidezinhos, né? Então eu vou pegar um... Deixa eu pegar uma sacola, né? Daí fica melhor pra gente levar. Porque com a mão eu só consigo levar dois, ó. Como são três, vou levar um. Eu vou levar o que tá igual lá, né? O primeiro é o rosa. Depois é o azulzinho. E depois é o verde. Então esse roxinho eu vou deixar aqui, né? Pra caso não dê certo, não dizerem que é porque eu não fiz direito, né, gente? Então eu já peguei aqui. E bora lá, né, gente? Fazer esse teste. A gente tem que pendurar direitinho. A primeira é o rosa. Deixa eu pegar aqui, né, gente? Vou pegar aqui o chapéuzinho rosa, né? Vou colocar o rosinha aqui. O segundo é o azulzinho. Deixa eu colocar. E o terceiro é o verdinho. E... Uau, gente! Não apareceu nada. Eu fiquei chateada, gente. Eu tava esperando um presente, mas não apareceu nada. Ah, que pena, né? Porque eu queria muito. Mas aqui tem um negócio super legal, gente. Um rack. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar esse carrinho aqui. Vou colocar na minha mãozinha, né? E vou levar lá pra creche, gente. Porque aqui na creche tem os bebês, né? Tem o bebezinho pequeno. E também tem aquele outro bebezinho maior pra gente fazer esse teste, ó. Vou abrir aqui o carrinho. Vou pegar o bebezinho maior. Vou colocar aqui no carrinho. E vou pegar o bebezinho pequeno. E olha só, gente! Gente, que legal! Esse rack permite que a gente leve dois bebezinhos de uma vez só dentro do nosso carrinho. Não é top, gente? Muito divertido! E agora a nossa próxima imagem é novamente lá na lojinha de roupa de bebês, gente. E esse aqui é muito legal. Tá dizendo que atrás desse ovinho aqui, né? Vai ter roupas secretas! Uau! Que legal! Então a gente vai ter que pegar o peso, né? E levar pra colocar lá. Tipo aquele segredo lá da creche, né, gente? Então bora lá fazer esse teste. Deixa eu vir aqui. Esse peso fica lá na escola, né, gente? Na quadra de futebol. Deixa eu pegar aqui esse peso mega pesado pra gente levar pra lá. Olha só ele aqui, ó, escondidinho. Deixa eu pegar aqui o meu avatazinho, gente. Pronto, ó. Já peguei aqui o meu avatazinho. E vou levar lá pra loja, pessoal. Será que vai dar certo? Eu tô mega ansiosa pra ver essas roupinhas novas, gente. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui o pezinho. E uau! Olha só, gente! Tem dois ovinhos, né? Tem esse aqui desse lado e tem esse outro. Mas vamos ver se é esse aqui que vai dar certo. Então deixa eu pegar aqui o meu peso. Vou colocar aqui e... Não, gente! Deixa eu ver de novo. Uau! Ah, não! Não acredito que enganaram a gente! Deixa eu testar. Não, gente! É mentira, ó. Deixa eu ver esse outro aqui do outro lado. Uau! Também não, gente! Ah, gente! Então isso é mentira! Não é verdade! Ó, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aquele lá da creche é verdade, gente. Não é mentira! Por isso que eu achei que esse aqui também era verdade, ó. Se a gente entrar aqui na parte de dentro da creche, né? Vai ter esse bichinho aqui na parede. É uma baleia, né, gente? Eu acho que é uma baleia, né? Se a gente pegar o pezinho e colocar aqui... Olha só, gente! Aparece realmente umas roupinhas! E aqui, ó, tem esses gorrinhos, né, gente? De sapinho, de coelhinho. E também tem a roupinha combinando. Muito bonitinha de pandinha. Olha só que legal, né, gente? Muito top! E agora eu vou mostrar um outro segredinho pra vocês, gente. Olha só essa imagem. Essa foto aqui é lá no pet shop. Gente, tá falando que lá na porta da saída pra gente ir pra área externa tem um tapetinho que tem um cadeado embaixo. Será que isso é verdade, gente? Bora lá fazer esse teste, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Vamos entrar lá no nosso pet shop, né, gente? Deixa eu entrar aqui. E lá no finalzinho, olha só. Deixa eu vir, deixa eu vir. Ó, aqui tem um tapetinho, esse aqui não acontece nada. Esse aqui também não, né? Aqui tem de estrelinha, tem esse pintinho. Mas o tapete é esse aqui de pintinho. Então já peguei o meu avatarzinho e vamos fazer esse teste. Gente, será que isso é verdade? Um, dois, três e... Não, gente! Não acredito! É mentira! Enganaram a gente! Olha só, não tá aparecendo nada, ó. Tô apertando, tô apertando, mas não tá aparecendo. Tentem fazer esse teste aí no Avatar World de vocês. Depois comentem aqui pra eu saber se é o meu que precisa atualizar, tá bom, pessoal? Mas ainda aqui no pet shop tem outros segredinhos super legais. Por exemplo, olha só, gente. Aqui embaixo desse tapetinho, né, dá pra gente puxar. E olha só o que vai aparecer. Um montão de coisa legal, né, ó. Tem essa tesoura aqui e também tem essas linhas, ó. E dá pra gente escolher fazer algum acessório. Aliás, deixa eu ver. Vou fazer aqui esse polvo. E olha só que bonitinho, gente! Ele é super divertido. Muito bonitinho, pessoal! Ah, e também tem outra coisa super legal. Como vocês viram aí na capa do vídeo, a gente também consegue ficar invisível. É isso mesmo, gente! Pra ficar invisível aqui no Avatar World, eu vou ensinar pra vocês esse hack, né? Então a gente vai ter que ir lá no shopping, gente. Porque lá no shopping, a gente vai precisar entrar lá naquela parte que vende um montão de coisa legal, né? Celular, olha só. Essa parte aqui, ó. Fone de ouvido. Então eu vou pegar aqui o meu avatarzinho, gente. E a gente vai ter que levar esse negócio aqui, gente. Vou colocar aqui na minha mão. Olha só, gente! Ele é super legal, né? Super divertido, né? Então deixa eu pegar ele. Vou colocar na minha mão pra gente levar, né? Porque a gente vai ter que vir aqui nessa loja, gente. Essa loja aqui bem bonitinha de make, pessoal. Depois que a gente entrar aqui nessa loja, nós vamos ter que vir aqui, ó, nessa parte. Onde tá o nosso bonequinho, né? Na cabine de fotos. Então, gente, aqui, ó, vou entrar novamente. E agora, pessoal, aqui a gente tem que ter um jeitinho, ó. Primeiro, eu vou colocar o meu skate aqui, né? Vamos fazer um teste. Será que vai ficar? Ah, se não ficar, ó, mas dá pra gente colocar o nosso avatar aqui dentro. Agora a gente pode colocar o negocinho na mão dela, né? E agora é só subir em cima. E olha só, gente! Uau! Ficamos invisível! Que legal, gente! Dá pra fazer aqui até alguns malabarismos com o nosso skate. Olha que bonitinho, gente! Vocês estão vendo isso? Super legal e super divertido. E sabe o que é legal? Também dá pra gente fazer algo super top, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui... Deixa eu ver. Vou colocar aqui um sticker no rostinho, né, gente? Vou colocar esse aqui de coraçãozinho, ó. Vocês vão ver como eu vou aparecer. Eu tô por aqui, gente. Olha só, gente, o meu rostinho! Uau! Que legal, né, pessoal? Também, olha só. Deixa eu ver. Dá pra gente passar aqui uma sombra no olho, né? Deixa eu pegar essa sombra aqui. Vou pegar essa outra aqui e vou passar no meu olhinho pra vocês verem. Olha só! Ai, cadê? A sombra sumiu, ó. Deixa eu pegar aqui esse aqui, ó. Essa sombra aqui, muito bonitinha. Vou passar no meu olhinho e olha só isso, gente! Uau! Que legal, né, pessoal? Super divertido! Mas eu vou tirar aqui essa sombra, gente. Olha só, vocês estão vendo? Dá pra fazer um montão de coisa legal. Deixa eu ver se eu consigo também colocar um colar. Será? O colar eu não testei, gente. Será que vai dar certo? Vou pegar esse negocinho aqui, ó. Vou colocar lá no meu pescoço. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô bem por aqui. Uau! Ficou! Que legal! Vocês estão vendo? Ah, então eu já tive uma ideia. Vou pegar esse negócio aqui pra colocar no meu cabelo. Vou levar esse aqui de coelhinho, ó. Ah, não. Pera aí. Eu vou trocar e vou pegar esse aqui dessa menininha. Vou pegar esse. E vou colocar no meu cabelo. Será que vai dar certo? E... Ai, gente! Não deu? Ah, deu certo! Olha só, gente! É porque o meu rosto tá mais lá em cima. Vocês estão vendo, gente? Ai, que legal! Agora eu vou fazer outra coisa legal, ó. Será que dá certo a gente colocar a luva, né? Ah, aqui tem esse negócio. Olha! Dá pra colocar esse negócio também. Mas eu vou tentar colocar a luva. Será que a luva vai aparecer? Mas como eu tô invisível, eu não sei onde tá a minha mão. Será que é aqui? Ai, gente! Vou fazer o teste. Será que é aqui? Ai, não tá aparecendo... Uau! Deu certo, gente! Olha só! Agora ficou a luvinha na minha mão. Ai, que divertido, né? Será que eu consigo fazer alguma ação? Ou será que vai sair? Vamos ver! Eu vou apertar aqui... Deixa eu ver... Eu vou colocar isso aqui de coraçãozinho. Será que ela vai ficar? Ai, não ficou, gente! Deixa eu fazer outro teste. Será que é só as ações do skate? Eu acho que sim, gente! Deixa eu ver... Será que ela consegue falar? Ai, também não, né, gente? Mas já deu pra gente ver aqui. Esse hack super legal! Agora eu vou tirar aqui ela... E olha só, gente! Uau! Dá pra andar pra todo lugar! Dá até pra gente assustar os nossos amiguinhos! Ai, que legal! E agora, gente? Como faz pra voltar? Será? Uau! Gente! Dá pra colocar em todo lugar! E se a gente sair daqui e levar pra outro lugar? Será que vai aparecer também? Deixa eu ver... Ou vai aparecer ou vai sumir tudo, né? Então eu vou retirar aqui o meu avatar... Ou não, gente? Não sei! Mas eu vou fazer um teste, ó... Vou colocar esse negócio aqui... E o outro troca, gente! Ai, que legal! Eu tô amando isso aqui, sabia? Mas eu acho que agora eu vou entrar aqui em outra loja... Pra gente ver se vai ficar a mesma coisa ou se vai sair... Então bora entrar lá na pista de skate... Vamos ver como que eu vou aparecer... Será que ainda vai ficar invisível? E... Não, gente! Voltou! Olha só! Tô aqui, ó... Toda bonitinha com a luva, o colar que eu coloquei... E o acessório no cabelo, gente! Toda bonitinha! Mas deu pra vocês aprenderem como fazer esse hack... Pra ficar invisível! Super divertido! E como a gente já tá aqui, né? Na pista de skate... Olha só! Essa foto aqui, pessoal! Ela tá dizendo que tem uma chave embaixo do tapete! Uau! Será que isso é verdade, gente? Aqui na pista de skate tem alguns segredinhos, ó... Por exemplo, tem esse botãozinho aqui, ó... Que dá pra gente ir apertando... Esse outro aqui também, ó... Dá pra ir apertando... E também aqui tem mais um, né? E tem outro aqui também, ó... Eu acho que tem mais um aqui, gente... Aqui em cima, ó... E olha só o que vai acontecer! Uau! Apareceram dois capacetes super divertidos! E tem até ação, gente! Olha que bonitinho, gente! Uau! Que legal, né, pessoal? E a gente já tá aqui de frente o nosso tapetinho... E vamos ver se é verdade... E eu vou apertar aqui nele... Um, dois, três e... Não, gente! Esse segredinho aqui não é verdade, pessoal! É mentira, ó... Não apareceu nada! O tapetinho não levantou, gente! Ou então façam esse teste aí no avatar de vocês... E comentem aí pra mim se deu certo no de vocês, gente! Porque o meu, infelizmente, não deu certo! O tapetinho não levanta, pessoal! E agora a gente tem mais um segredinho aqui na loja de skate, gente! Olha só essa imagem, ó! Falou que se a gente entrar lá dentro do provador... Onde tem esse rostinho aqui, né, gente? Tipo, piscando o olho, né? Vai aparecer essa ação aqui com um beijinho! Será que é verdade, gente? Uau! Ainda não tem nenhuma ação, né? De tipo, a gente abraçar, né? O outro avatarzinho, ó! Por exemplo, se eu colocar esse aqui perto dela, ó! Não vai aparecer nada, gente! E será que vai aparecer esse beijinho? Então bora lá fazer esse teste, né? Deixa eu entrar lá dentro do provador... Esse provador aqui que esse menininho tá, né? Vou colocar ele aqui fora e vou entrar aqui dentro e... Não, gente! Aparece essa aqui, essa outra, essa aqui também... E essa aqui, ó! Porém, aparece essa de tirar o brinco, né? As outras normais mesmo... Mas essa do beijinho não aparece, gente! Será que eu tenho que colocar o menininho aqui perto? Deixa eu colocar ele mais perto... Não, ó! Ele entra aqui, ó! Tá bem pertinho de mim... Mas não aparece nada, gente! Ai, que pena! Eu já tava pensando que ia aparecer alguma coisa, né? Mas ainda não! A Vata World não atualizou, gente! Vocês sabem de algum outro segredinho que tem aqui na loja de skate, gente? Se vocês souberem, comentem aí abaixo... Porque nos próximos vídeos eu vou fazer o teste! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal! Espero que vocês tenham gostado bastante! Não esquece de deixar o like, comentar... E os novos segredinhos, compartilhar com os amiguinhos... E se inscrever aqui no canal! Um grande beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!